Nos países de fé católica, como o nosso, a primeira comunhão marca profundamente a vida infantil de cada um, e é uma cerimônia que se reveste de extremo espírito religioso. Ela se dá quando a criança atinge o uso da razão e pode variar segundo o desenvolvimento nela verificado. Quase sempre, a primeira comunhão se realiza por volta dos sete anos. As meninas podem usar o tradicional vestido de organza, que lhes dá ares de noivinhas com o véu de tule e a coroa de flores, indo a sair até o tornozelo. Esse burel dá um ar mais severo ao ato, e a criança uma impressão talvez mais nítida de sua significação. Os meninos costumam ir de calças curtas ou compridas em azul marinho, colarinho branco e gravata escura. O chamado etom é elegante, mas menos econômico, porque não se presta, em seguida, para a roupa de cidade. No braço esquerdo, uma fita de cetim ou tafetá, com uma franja curta e encorpado, sapatos pretos. Tanto os meninos quanto as meninas são preparados devidamente para a cerimônia, seja no colégio, seja por um sacerdote ou por alguém indicado pelo vigário ou confessor dos pais. O ato pode ser individual em uma capela particular ou na matriz da paróquia, e ao ato serão convidados os parentes e amigos mais chegados, sem necessidade de alvoroço. No caso de comunhões coletivas, o mesmo sistema deve ser seguido. Para a cerimônia, costuma-se mandar escrever, atrás de reproduções de imagens ou de composições cristãs e infantis, algumas palavras que fixam a data e que são distribuídas às pessoas presentes. Não há necessidade, senão de expressões simples como estas. Depois da cerimônia, as pessoas que também comungaram acompanhando a primeira comungante, os pais da criança oferecem em casa um café, café com leite ou chocolate com pãezinhos e brohinhas. Tudo muito simples. Sendo a cerimônia à tarde, como é possível nestes últimos tempos, quando se tornou mais fácil com a missa vespertina, um chá ou um chocolate são os mais indicados do que café e café com leite, sempre acompanhado de alguma coisa leve para comer. É hábito que o primeiro comungante seja crismado em ato que se segue. Não sendo imediatamente, realiza-se mais tarde, dependendo da idade da razão que a criança tenha ou não atingindo com facilidade. Seja como for, a cerimônia não muda no fundo e na forma. No momento da confirmação, que também se chama crisma, o sacerdote diz o nome da criança ou mesmo do adulto, podendo acrescentar o nome de algum santo a que dedica o ato. Os meninos terão padrinho e as meninas madrinha, como o manda a igreja. Durante a cerimônia, o padrinho ou a madrinha coloca a mão direita sobre o ombro direito do afilhado durante a unção. A mão deve ser sem luvas, como em todos os atos solenes. A crisma exige estado de graça, portanto, a confissão. A crisma exige estado de graça, portanto, a confissão. A crisma exige estado de graça, portanto, a confissão.